Neste vídeo, a gente vai usar tudo o que a gente aprendeu nas lições anteriores para montar a base do nosso website. O website que a gente vai construir, só lembrando, é esse daqui. Eu já criei aqui uma pasta chamada Website, aqui no desktop. E eu vou abrir essa pasta aqui no Sublime Text. Ela vai aparecer aqui do lado. Nesta pasta do Website, a gente vai fazer uma estrutura de pastas para que a gente possa colocar os arquivos necessários para o site. Primeiro, então, eu vou fazer uma nova pasta e chamar ela de CSS. Nesta pasta, a gente vai guardar os arquivos CSS do site. Depois, eu vou criar também uma pasta chamada Imagens, onde vão todos os arquivos de imagem que a gente vai usar no site. Em seguida, eu vou criar a página inicial do site, criando um documento novo de texto e nomeando essa página de index.html, assim como a gente fez em uma das lições passadas. Com isso, eu tenho uma estrutura básica para a gente começar a construir o site. Além disso, aqui na pasta CSS, eu também vou criar um novo arquivo de texto e chamar esse arquivo de estilos .css. Voltando aqui no editor de texto, eu vou abrir o arquivo index.html. E vou de novo fazer aquela estrutura básica de um documento HTML. Então, eu vou começar definindo o tipo de documento. Doctype.html. Vou abrir a tag HTML, colocando o atributo lang, que é a linguagem da página, como o português do Brasil. Vou abrir a tag head. Dentro da tag head, vou colocar a tag meta, com set de caracteres. No meu caso aqui, igual ao tf8. Em seguida, vou colocar o título da página, como sendo home. que essa vai ser a home do site. Por enquanto, vou fechar a tag head. Em seguida, vou abrir a tag body. Fecha a tag body e fecha a tag HTML. Com isso, a gente tem aquela estrutura básica de um documento HTML. E aqui, eu posso escrever só por enquanto, home, só para identificar a página. Em seguida, eu vou abrir também o arquivo CSS. O arquivo estilos.css. E colocar, por enquanto, só uma observação aqui, um comentário, dizendo que esse é o arquivo de CSS do site. Um comentário é uma instrução especial que a gente dá para a linguagem de CSS ou de HTML, dizendo que aquilo não vai ter efeito nenhum no código. Ou seja, é só um lembrete para nós mesmos, ou para outra pessoa que for abrir o código depois. Então, os comentários servem para fazer, geralmente, observações gerais sobre o código. Você dizer para que serve aquele bloco de código, entre outras funções. O comentário na linguagem de CSS, a gente escreve barra, asterisco. Escreve o comentário aqui, por exemplo, arquivo de CSS do site. E depois fecha com asterisco, barra. Então, esse comentário não vai influir em nada no CSS da página. E depois, nas próximas edições, a gente vai começar a inserir estilos aqui. Na linguagem HTML, o comentário funciona assim. A gente abre uma tag, pontos de exclamação, dois traços, escreve o comentário aqui. Por exemplo, arquivo index.html, dou dois traços e fecho a tag. Então, você pode ver que até aqui no meu editor ele já ficou em cinza, assim como esse comentário em CSS também ficou em cinza. A maioria dos editores de texto vão marcar com cores o comentário já de uma forma diferente. E agora, a última coisa que falta aqui é a gente ligar esse arquivo estilo CSS para o arquivo HTML. Eu vou fazer isso de novo aqui na tag-head com a tag-link, assim como a gente viu na edição passada. Vou escrever link, relativo a uma folha de estilos e href onde o arquivo está localizado. Então, onde esse arquivo está localizado? Ele está na pasta CSS em relação ao index.html. Então, vou escrever aqui, CSS barra estilos ponto CSS. E vou fechar a tag. Para verificar que essa ligação foi feita corretamente, eu vou colocar um estilo aqui bem simples na tag-body. Vou colocar com o background, o fundo do site, vou colocar uma cor cinza. Vou escrever aqui, grey em inglês cinza. Vou abrir esse arquivo no Firefox. E aqui eu já estou vendo que o fundo está cinza. Então, com isso a gente sabe que esse arquivo CSS está ligado corretamente com esse arquivo HTML. Então, por enquanto é isso. A gente fez uma estrutura bem básica de um site, tendo um arquivo HTML e tendo um arquivo de CSS ligado a ele. E também uma pasta de imagens, que depois quando a gente for trabalhar com imagens, a gente já tem uma organização melhor de pastas para conter tudo isso. Muita gente, às vezes, faz o site com todos os arquivos, todos eles na mesma pasta. Só que isso acaba ficando insustentável depois, porque o site começa a ficar maior, você começa a ter mais arquivos e você ter todos eles na mesma pasta, acaba ficando muito desorganizado. Então, a gente já começa desde o início, separando pastas específicas para cada tipo de arquivo que a gente vai usar. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a ver alguns conceitos importantes da linguagem CSS. como a gente trabalha um pouco mais com a seleção de elementos da página, ver como que o CSS trabalha com os blocos de construção. E também já fazer alguns experimentos na parte de estruturação do nosso site em HTML. Como pensar em termos de cabeçalho, de menu, de rodapé e tudo mais. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.